É nóis no Kami Kaos, galera! É isso aí, galera! Isso aí, que tu ganha dois gols com os outros caras, né? É isso aí, pessoal! É que louca! É isso aí, gente! É isso aí, pessoal! Que legal, amor! Que legal, gente! É muito doido, mano! Você é louco, velho! Nós aparecemos, estravei! Tá louco. É muito louco, mano! Chega! Não pare de virar sua cabeça nele, mano. Gostei do seu operador, mano. Gostei, mano. Não para mais, mano. Não chega. Não chega, não. De novo. Tome, não chega. Não chega, mano. Que legal, ok, ok. Então, quer que for a bola, gente? O que você está aqui? Muito bom, muito bom, gostei, gostei, essa foi foda, essa foi feita, que adrenalina fura. Muito bom, você é louco. Muito bom, que bom vídeo, nossa gostei. Muito bom, você é louco, você é louco, você é louco. Muito bom, você é louco, 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 você é louco. Isso aí, mais um vídeo aí no cano e fala, parecia que ele ia acabar mais se ouvindo, galera, está muito da hora aí, essa volta foi impressionante, gostei. Ué, o cara é foda, o operador aqui é da hora. Isso aí, valeu, falou, tchau. 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 Tchau.